Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá falar com ele, só pra ajudar a gente aqui no meio? Ele tá meio bravo, porque ele invadiu a terra. Não, então acabou. Acabou, volta, acabou, volta. Só... Não, peraí. E aí, o que aconteceu? Olha lá, não, isso aqui, olha que bacana. Não, aqui, olha. Entreguei lá, ali, olha. A mãe ali já vai começar o ano cheio de mudas. Isso aqui é o viado do carro, olha. Não, aqui também. Cadê o outro que tava entregando? Não, gente. Ele acabou também aqui. Tá cheio de mudas. Não, não, não. Aqui, aqui. Vamos lá. Parece que o Aline Gino, ele tá bravo. Ele veio com várias naves, mas ele não entende o que a gente fala. Pergunta pra ele. Quantas naves ele veio? O que é essa língua aí? Não, mas peraí, quantas que ele veio? É a música do gaço aí, não é quantas naves? Tá, tá, a comunicação. Pergunta de novo, isso. Com quantas ele veio? Ele não quer falar, ele tá bravo. Pergunta se ele tava bravo com os terráqueos aqui. Ele tá muito bravo com os terráqueos aqui. Ele tá muito bravo com os terráqueos. Peraí, mas o que ele falou? Ninguém tá entendendo. O que ele falou, traduz? Ele falou que ele não vai ficar tão bravo assim. Não vai ficar tão bravo. Mas não pode irritar muito ele. Não pode o quê? Não pode ficar muito bravo. Tá bom, pode ficar muito bravo. Tá bom, então fala assim pra ele. Fala se... Que a gente também tá em paz aqui, que não quer que ele invada. Fala pra ele. Deu certo? Não muito. Não muito? Não muito. Ele quer invadir mesmo, não tem jeito. Ele tá meio irritado com a terra. Ele tá irritado com a terra? É. Tá. Agradece ele, então. Fala que a gente vai estar em paz, a gente vai brigar com ele, então. O que ele falou? Que não adianta muito, não. Não adianta muito? Pede pra ele sentar, então. Pode sentar. Pede pra ele sentar, Edu. Pede pra ele sentar. Ah, é. Pede pra ele sentar lá. Não, por favor, papai. É, fica provocando. É interessante. Você viu como isso funciona? O que aconteceu aí? O que aconteceu aí? Eu não sei. Deu? Fica aí? Eu vou ficar de olho, né? Aqui também, aqui, peraí. O que foi? Não, foi ele? Certeza. É, João. Para de ir. O mais incrível, gente, é que a gente estava falando aqui, esse show aqui, só nesse teatro aqui, a gente já fez, acho que, 33 vezes. Mas 30... Ganhei. Oi? Eu ganhei. O 33. Foi! Foi eu! 33, né? Oi? 33. Ganhei? Cadê? Ganhei. Ganhei o quê? Um jogo. Que jogo? Ganhei, amor. Você veio com quem? Meu marido. Sério, ganhou? Vem cá, vem cá, vem cá. Vai lá, vai lá. Mas por quê? O que aconteceu aqui? Eu ganhei. Eu. Peraí, peraí. 33. 33? Eu ganhei, eu. No jogo, eu. Muito bem, ganhou. Tá, a gente vai dividir. Peraí, você veio com o quê? Seu namorado? Meu marido. Marido, marido dela ali. Você vai dividir com ele? Não. Não. Tá graças? Você tá filmando? E você veio com quem? Com o meu esposo. Também vai dividir com ele? Vai. Ela vai dividir. E agora? Vou. 33? Eu? Tá, já já a gente entrega. Vai lá, vai lá. Pode sentar. Pode sentar. 33, aí. Alguns de vocês receberam os óculos, quem não recebeu não, tem problema. Mas quem recebeu, eu quero que vocês coloquem os óculos e vejam o poder desses óculos. E olhem pra plateia. Olha. E aí? Tá todo mundo pelado. Você veio com quem? Cadê seu marido? Cadê o marido dela? Pode ficar de pé, por favor? Fica de pé. Não? Não, ela não quer. E aí? Meu, o carinha... Nossa, gente. O senhorzinho ali, quando levantou, ficou aqui todo pelado aqui na frente. Vocês deixaram isso, né? Para, gente. Nossa. E eu com quem aqui? Eu vim com a minha família. Ali, ó. Nossa, meu Deus. Cadê sua família? Não, tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali. Ai, meu Deus. Tudo bem? Fala pro meu marido pôr roupa, pelo amor. Cadê seu marido? Fica de pé um pouquinho e só pra lá. Não, pau de Deus. Que vergonha. Pau. Meu Deus, que vergonha. É um absurdo. Absurdo, né? Tirem os óculos, então, agora. Com quem a gente pode falar? Não, pode tirar. Tirem os óculos. Esses óculos... Quando vocês colocarem novamente, verão as pessoas na plateia com roupa, normal. Só que o Eduardo, à sua direita, e o Sani, à sua esquerda, estarão de avental. Estão com o avental agora. Quando vocês colocarem os óculos, vocês verão o Sani e o Eduardo de avental. 3, 2, 1. Coloquem os óculos. Tá de avental, certo? Todos vocês estão vendo eles de avental. O legal desse avental, todos vocês que estão vendo, ele é coberto na frente. Só que atrás ele é vazado. Ele é vazado atrás. Oi, Edu. Mamãe! Mamãe! Socorro! Aqui, ó. Tá legal aí. Aqui também, ó, Sani. Aqui não arrumaram. Aqui, assim, ó. Nossa senhora, dá uma gelete pra ele. Esse teatro a gente começou. Tem esses problemas aqui, desse lado. Obrigado, gente. Aqui, assim, então, olha isso. Tem esse buraco aqui. É perigoso esse buraco aqui. Tem que tomar cuidado aqui. Se alguém descer. Será que tem um jeito? Será que? Podem tirar os óculos. E aí? Gostaram? Não deixem de curtir o nosso vídeo. Se inscrever no nosso canal. Esse vir é o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.